Sinta o poder do bruxo, sinta o poder do bruxo, sinta o poder do bruxo, explode o bagulho! Joga, 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 joga! Jogo no parquinho! É a onda do pirimac, ela vai no bar! É a onda do pirimac, ela vai no bar! É a onda do pirimac, ela vai no bar! Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser! Bota a boca, bota a cara, bota onde quiser! Tô fumando um chá com a seda... Joga o bracinho pra cima! Sal, 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 sal! Quem é de boca, juba, levanta tudo! O tom mix vai tocando, vai botando na maldade, o tom mix vai tocando, vai... Vai sentir! DJ Tom Mix Tchau, tchau! Tchau, tchau!